Are you the one? Olá a todos! Sou o Jonas Rommel, o diretor artístico de beleza da Oriflame. E neste vídeo vou mostrar-lhe como é fácil destacar os seus olhos usando o eyeliner em caneta da One para criar um traço clássico fantástico e depois usá-lo para um look mais trendy. Antes de começar a maquilhagem, assegure-se sempre que tenha um rosto perfeitamente hidratado e que tenha uma base de cor perfeita. Porque se tiver uma base perfeita, conseguirá obter looks fabulosos. Antes de começar a aplicar o eyeliner, aplique um pouco de sombra de olhos branca nos cantos internos dos olhos para abrir o olhar e torná-lo mais revigorado. Agora vamos começar a aplicar o eyeliner. É muito fácil com o eyeliner em caneta. O objetivo é criar um traço que preencha as pestanas, o que realça mais o olhar, as linhas das pestanas fica mais visível e as pestanas parecem mais espessas e preenchidas. Comece no canto interno do olho, fazendo pequenos pontos o mais junto possível da linha das pestanas. Mesmo junto às raízes das pestanas. Para assim parecer que a linha das pestanas é mais preenchida e espessa, ficando as pestanas mais bonitas. Desenhar o traço com traços pequenos e curtos. É a forma mais fácil de encontrar o formato certo do traço. Quando chegar à parte externa do olho, roda o eyeliner e desenhe o traço, seguindo a linha das pestanas inferiores, de forma a levantar um pouco o traço. Asegure-se que passa mesmo entre as pestanas, usando a ponta do eyeliner, para criar este fantástico efeito de preenchimento entre as pestanas. Como pode ver, ao criar este traço pequeno e fino, ao longo das pestanas, cria um enorme impacto no olho. Seguimos para o outro olho. Comece novamente no canto interno do olho, criando pequenos pontos que irá gradualmente unir. Esta é a forma mais fácil de obter o ângulo correto e o traço perfeito. Quando chegar à parte externa do olho, roda o eyeliner para que tenha um novo ângulo e assim ser mais fácil quando elevar o traço e quererá que o traço fique gradualmente mais espesso no fim do olho e um pouco mais fino no início. Não se esqueça de passar com o ponto do eyeliner entre as raízes das pestanas para conseguir o efeito de preenchimento entre as pestanas. É assim tão fácil usar o eyeliner em caneta da One e este produto é ideal para qualquer formato de olhos e deixará os seus olhos instantaneamente mais bonitos. Agora, vamos transformar este traço mais clássico e tradicional num look mais trendy e gráfico. Vou começar por fazer dois pequenos pontos. Se olhar diretamente, mesmo onde começa a iris. Fecha os olhos. Olhe para cima. Fecha os olhos. Porque é aí que quero que o traço comece gradualmente a ficar maior. Porque se fizer um traço grande demasiado, perto da parte interna do olho, irá minimizar o tamanho do olho. Mas o que pretendemos é obter um look trendy e maximizar o tamanho do olho ao mesmo tempo. Por isso, usando a mesma técnica, faça pequenos traços. Aumente gradualmente o traço, tornando-o espesso e mais gráfico. Seguimos para o outro olho. Faça o mesmo procedimento começando no ponto e aumentando o traço gradualmente. É mais fácil aumentar o traço do que diminui-lo. Por isso é que faço pequenos traços aumentando gradualmente. Para terminar este look gráfico, vou adicionar máscara de pestanas, sendo o último passo. Queremos pestanas bastante espessas e volumosas. E neste caso estou a usar a máscara de pestanas Loss Resistance, porque quero que a minha modelo possa fazer o que lhe apetecer. Ela pode, por exemplo, estar à chuva, fazer desporto, ou ir a um casamento e chorar. Não há problema, porque esta é uma máscara de pestanas à prova de água. Por isso durará todo o dia e as pestanas ficarão fabulosas. Quero que o destaque esteja nas pestanas superiores, onde criámos este traço gráfico. Mas para conseguir um pouco de equilíbrio, vou terminar o círculo do olho, aplicando um pouco de máscara de pestanas, também nas pestanas inferiores. Aqui está. Vais-me ver? Está lindíssima. Agora cabe-lhe assim conseguir estes looks fabulosos, seguindo as minhas dicas e usando todos os produtos fantásticos da One. Are you the one? 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 Tchau, tchau.